Fala rapaziada, beleza? Vou trazer para vocês aqui um pequeno gameplay de teste que eu fiz aqui no Red Dead Redemption, mostrando para vocês aí que está rodando razoavelmente bem no hardware que eu tenho aqui. E o meu PC segue a seguinte configuração, estou utilizando aqui o meu processador, um Ryzen 72700X, a GPU que eu estou utilizando, a GPU uma 1650 Super da Galaxy, 4GB e 16GB DDR4 com 3.000 MHz de frequência. E a gameplay foi uma gameplay legal, bastante fluida em várias partes, acaba dando umas travadas, cai bastante o frame em algumas outras partes. Para você que está interessado aí, estou utilizando o Xenia Master na última versão até o momento, vou colocar um print na tela e as seguintes configurações aí. Vou passar para vocês na tela, tá? Qualquer coisa vocês pausam e vão conferindo linha por linha. Não é um emulador difícil de se configurar, até porque não tem muito o que se fazer nele. Ele também não possui muitas atualizações, tá bom? Mas você encontra também alguma coisa com respeito a custom. São alguns emuladores emuladores Xenia customizados, né? Pega o pessoal, pega algumas configurações diferenciadas aí para determinados jogos, tá? Eu estou utilizando o Xenia Master direto do site mesmo e qualquer coisa, qualquer dúvida, que se eu puder ajudar, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, se foi útil para você, vou pedir aí para você dar uma fortalecida nele com o seu like. Beleza, rapaziada? Eu vou deixar vocês aí com o finalzinho dessa gameplay aí, espero que vocês gostem. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Falou. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui, 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 Fui. Fui, Fui.